A pecuária começa amanhã, abre na tela toda aí com o Divinão, que tá lá no Parque de Exposições Agropecuárias. Divino, o pessoal pode preparar, parece aí, né, a questão dos casacos, tirar aquela jaqueta que tá encostada lá no fundo do guarda-roupa, né, colocar aquela bota ou aquela botina, um chapéu também, que parece que vai fazer um friozinho de pecuária esse ano, né, Divinão? Branquinho, o clima aqui tá muito gostoso. Primeiro, não sei se o pessoal consegue ouvir aí em casa, mas tá tocando aqui Lawana Prado, cantando aqueles modões antigos. E outra coisa, tá sol, tá um dia ensolarado, bonito, mas não tá fazendo aquele calorão que a gente tá acostumado aqui em Goiânia. O climinha tá gostoso. E ó, Branquinho, dizem que aqui é meio que um universo paralelo, né, que o frio que faz aqui dentro não faz fora em Goiânia. O Sidney vai mostrar, ó, tem muita gente que tá trabalhando aqui na pecuária, nos preparativos, cuidando dos animais, montando os estandes, que tá dormindo aqui, ó, lá as barracas montadas. Quero saber deles, se eles estão passando frio à noite. Será que aqui faz mais frio mesmo do que lá fora? Vamos conversar aqui com o nosso amigo aqui, que tá cuidando aqui, dando um banho aqui nos bois. Amigo, boa tarde. Tamo ao vivo aqui no Balanço Geral. Quero saber como é que tá o clima à noite aqui. Tá fazendo frio ou tá de boa? Frio, frio à noite. Frio demais. Mas tamo aí, agarrado aí, agarrado. De onde você veio? Goiás Velho. Goiás Velho. Você veio preparado? Trouxe cobertor, moletom? Trouxe tudo, tudo. E esse boi aqui é tri que é campeão nacional. Tri. E se o boi passar frio, como é que faz? Não, aí tem um guai, né? Um guai e nós põe por cima dele. Enrola o cobertor no boi, coloca uma toquinha. Vai, aqui, ó, aqui, ó. Então tá frio aqui, né? Será que vai esfriar mais? O povo tá dizendo que vai esfriar mais nos próximos dias. Vai sim, vai sim. Vai esfriar mais. Tá preparado? Tão sim. Como que você chama? Emivaldo. Emivaldo, Emivaldo? Mengão. Mengão. Emivaldo Flamenguista, é isso? É. Obrigado aí, bom trabalho, viu, Branquinho? Vamos conversar com um homem do tempo aqui em Goiás, que é o André Amorim, do Cimego, pra saber, será que vai esfriar mais nos próximos dias? O pessoal tá falando que aqui já tá friozinho, viu, André? Boa tarde, qual que é a previsão aí? Pecuária começa amanhã, será que vai cair mais as temperaturas? Boa tarde, Vindo, boa tarde a todos. Então, as temperaturas hoje, né, nós tivemos uma forte neblina aqui em Goiânia, né, região metropolitana, mas as temperaturas, por enquanto, ainda vão continuar aquele friozinho um pouco tímido, não é aquele frio tão intenso assim, mas teremos temperaturas mais baixas pela manhã, sim. Mais frio, então, no iniciozinho da manhã, durante a madrugada também, quais são os horários? Então, esse frio, né, na... O que que acontece? Nós estamos aí com a massa de ar quente que perdeu a intensidade, então o ar frio de origem polar sobe, mas ele acaba trazendo essa temperatura mais baixa mesmo na madrugada e manhã. O ápice ali, entre 6 e 7 horas da manhã, nós temos as temperaturas mais baixas aqui em Goiânia e também no estado de Goiás. Então, 15, 16 graus aqui na madrugada aqui na pecuária, né, e também em Goiânia, e também temperaturas baixas, também no sudoeste, 13, 14 graus. Aquela questão da amplitude térmica vai estar pegando também? A gente vai ter mínima muito baixa de 15 e máxima que pode chegar a 30? Como é que vai ser? Então, Divino, realmente é uma situação que provoca bastante problema, inclusive na saúde das pessoas, né, e também dos animais, essa amplitude térmica. Então, a gente começa o dia com a temperatura baixa e durante o dia a gente ganha 15, 16 graus aí. Praticamente em Goiânia, estamos dobrando a temperatura. Da parte da manhã até o período da tarde, teremos aí temperatura chegando a casa até os 32 graus. Então, uma situação bastante complicada. E lembrando também ao nosso ouvinte que a umidade relativa do ar também já está baixa para o período. Então, assim, nós estamos com aquela situação que de manhã é um conforto térmico interessante, mas no período da tarde o desconforto térmico vai predominar aí, com a temperatura elevada, aquele calor, aquele... o tempo mais abafado. André, você falou um negócio que eu achei interessante. Quer dizer que os animaizinhos, os bois, as vacas, também sofrem com essa amplitude? Sim, com certeza, sofrem e eles sentem de uma maneira diferente, mas sim, os animais sentem. É por isso que o pessoal dá esse trato aqui e mantém os animais nos coxos, bem tratado, hidratado, alimentação, para evitar o estresse nos animais. E isso, as temperaturas influenciam sim na vida deles também. André Amorim do Cimego, muito obrigado pela entrevista. Está aí o serviço, Branquinho. Vai cair a temperatura, vai fazer um friozinho, mas não vai fazer aquele frio, não. Mas, ó, o pessoal pode aproveitar, porque é a oportunidade de tirar aquele casaco, né, do guarda-roupa, de usar... a mulherada usar aquela botona, mas se bem que tem mulher que vende sainha e não sente frio, né, Branquinho? Você já viu? Não, é, ixi, sainha, botona, daquele naipe. E deixa eu te perguntar um negócio, agradeço o André Amorim aí, trazendo para nós a informação. É, amanhã, Vossa Excelência, vai estar trajado aí de agrobóia ou não? Já estou preparando já o meu traje, o meu figurino. E, ó, eu vou usar um chapéu, Branquinho, de uma das mulheres mais bonitas que moram aqui em Goiás. A mulher é famosa, a mulher é linda e ela vai me emprestar o chapéu dela. Eu quero ver se você vai adivinhar, se o pessoal de casa vai descobrir quem é a dona do chapéu amanhã, hein? Ah, eu sei quem que é, eu sei quem que é, é a nossa musa do agro aqui. O pessoal em casa vai saber também. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, preste atenção aqui. Sidney Almeida, seu Sinegra aí, seu parceirão, ele já cumpriu esse desafio. Pode balançar a câmera aí, Sidney? Ele já cumpriu esse desafio. Quero saber se você também vai cumprir. Você vai ter coragem de dormir debaixo do sereno? Ó, quem tem sinusite, ô Branquinho, não pode pegar friagem, não pode pegar sereno. Então, eu não vou não, viu? Eu vou correr fora desse desafio aí, viu? Quem que é o sereno? Pergunta pro Sidney depois, quem que é o sereno? Quem que é o sereno? Depois você pergunta... Quem que é o sereno, Sidney? Valeu! Valeu, Divinão! Valeu, Divino Rupino! Sidney Almeida, direto lá da exposição. Perguntem quem é o sereno, eu não vou dizer nada, mas haverão sinais. Você viu que o Sidney foi em cima, né? Quando eu falei quem que é o sereno, eu não sabia, mas foi em cima. É, dormir debaixo do sereno, isso aí não tá valendo, não. Pode ser a premiação que for. Não, não vale não. Mexe com isso, não. Manda de assunto, manda de assunto.